Pela sua rádio Rio de Janeiro, informação, alegria, dicas para o seu dia, cultura, tudo isso a partir de agora, no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Ficando Zânia Barbosa. Entrando no ar mais uma edição do seu Mulher Brasileira, com música, informação e entrevista do seu jeito, com o seu tempo e com a sua voz aqui pela sua rádio Rio de Janeiro. Ligue e participe. É, hoje é um programa especial gravado para você, mas todos os dias você liga e participa, né? Pelo 368-61400 e pelo WhatsApp também. Quero que você pense sempre na filha sonora da sua vida, sempre peça às músicas que se deixaram saudade, para que você recorde dentro da nossa produção, é um espaço para que você recorde um bom tempo, uma boa vivência através da música no quadro Peça a Sua Música, que hoje vai ter também. Daqui a pouquinho chega a palavra amiga pelos Caminhos de Educação com Nádia do Culto Vale, Agenda Cultural com o Lohrone Alvim, trazendo dicas de entretenimento, principalmente hoje, que é o dia 7 de abril de 2023, uma sexta-feira santa. Tem o quadro Viva Melhor também. Enfim, fique ligado, participe, ouça e divulgue o nosso programa, tá bom? É o Mulher Brasileira que já está no ar nessa sexta-feira. Aplausos Comunicando, Vânia Barrosa. O som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade, bom dia, iluminando os caminhos da felicidade. Mulher Brasileira, comunicando Vânia Brasileira Barrosa. Uma palavra amiga. A palavra amiga de hoje é bem diferente. Na verdade, eu quero falar um pouco sobre a Páscoa, que está acontecendo aí nesse próximo domingo. Muita gente comemora a Páscoa. É uma data guardada por muitos chocólatras também, e também pelos cristãos. É um evento religioso. Celebra-se a ressurreição de Cristo. A gente já sabe como acontece aqui no Brasil. Em outros países, cada um tem uma tradição. Países com decorações com colhinhos, ovinhos, lojas, ruas, mercados, feirinhas de Páscoa, como na Alemanha. Na República Tcheca, bem colorida, com árvores de Páscoa, Osterbaum. Tudo enfeitado com cascas de ovos pintados à mão pelas pessoas que vão com os filhos, com os netos, fazer isso, celebrando a ressurreição e as liturgias. Processões em outros países, tipo Guatemala, Espanha, Itália também, é muito intensa. A Turquia também tem essa intensa fé cristã, também. Caça aos ovos nos Estados Unidos, na Inglaterra tem biscoitos que tem a ver com isso também. É um biscoito, um pãozinho doce decorado com uma cruz. Cada um tem. No Canadá, ninguém usa ovinho de Páscoa. Não usa esse ovinho de Páscoa, mas não o coelhinho da Páscoa, é um outro bichinho. Porque lá teve, sei lá, um momento em que tinha tanto coelhinho, mas tanto coelhinho que eles resolveram, resolveram colocar um outro personagem. Enfim, qualquer que seja a sua crença, qualquer que seja o seu país, é importante que você aproveite esse final de semana e esse domingo também para reunir a família. Mulher Brasileira é um programa que fala muito sobre a família brasileira, ou pelo menos tenta atingir ao máximo tudo que a família brasileira pode ter de melhor. Então, faça você um domingo de Páscoa muito legal, faça você um sábado muito legal, uma sexta-feira como hoje muito legal. Vive intensamente esses momentos com a sua família. Se você tem tradição, desde pequenininho, de marcar a casa com ovinhos de Páscoa, ou com pegadas de coelhinho, faça o que a sua tradição mandar, o que a sua família quiser, no sentido de unir pessoas. Mas a palavra amiga de hoje fala disso de união. Seja você mais unido com sua família, com seus filhos, com seus netos, e viva sim um final de semana muito feliz, com muita prosperidade. E, claro, muito chocolate se tiver. É isso. Pois é, essa música, na verdade, é Madalena é um nome fictício. Apesar de ter sido inspirada em uma mulher real, o nome não era esse, era sim Vera Regina, é, quem inspirou essa música é Madalena. Essa letra foi composta por Ronaldo Monteiro de Souza, em parceria com Ivan Lins, retratador de término de um namoro. Então, ele tava tão triste lá em Copacabana, e aí, olhando o mar, surgiu uma frase que daria início à música. O mar é uma gota comparada ao pranto novo. Tá bonito. Histórias da MPB, né? Também tem aqui, de vez em quando. Sabe qual é a vantagem de fazer parte do nosso clube? Quando você se torna sócio do Clube da Fraternidade, é porque há uma afinidade com a nossa programação. Diferente de outras associações, a vantagem de ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro está em você ser mais um elo na divulgação do bem e dos postulados cristãos espíritas. Dos benefícios que você recebe estão alegria, cultura, informação, esclarecimento doutrinário, espaço para sua participação e muito conteúdo pelas mídias sociais, equilibrando suas energias para bem viver no dia a dia. Sem contar que tudo o que se faz em caráter de contribuição não tem preço. Para se associar a essa causa do bem, ligue 21-3386-1422, 33-86-1422. Esse é o telefone e WhatsApp do Clube da Fraternidade da sua Rádio Rio de Janeiro, 1400 AN. Rádio Rio de Janeiro, mulher brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Chegando agora uma grande mulher brasileira, Nádia do Culto Vale com gostei. Pelos Caminhos da Educação. Com Nádia do Culto Vale. Olá, amigo, amiga, ouvinte, internauta que seguem conosco pelos caminhos da educação. Estamos falando sobre relacionamentos, sobre formas de abordagem, também doenças do psiquismo geradas por relacionamentos insatisfatórios, doentios, que dão dor para ambas as pessoas, às vezes só para uma, que hoje as pessoas estão se referindo a esse tipo de universo de relacionamentos doentios como relações tóxicas. Pode chamar de tóxico, nós aqui não estamos chamando assim, estamos chamando assim, dessa mesma forma, quando há um dominador e um dominado. Nós já falamos que há sempre o papel de uma sedução, nesse processo, começa a relação e até encantador jogar um certo charme para cima do outro, mas se isso é exagerado, acaba virando um jogo, um jogo perigoso, porque o dominado, seduzido, vai acabar perdendo a sua autonomia, perdendo a sua vontade de viver, perdendo a sua personalidade até, porque passa a ser uma espécie de processo de escravização ao outro, porque o outro faz esse jogo, cerceia o outro, priva o outro da liberdade, da autonomia, com a promessa de dar bons relacionamentos, prazer pleno, alegrias e tudo mais. Mas, quando acontece de o dominador passar do ato de entorpecer, porque nós vimos que a palavra seduzir tem esse entorpecimento também nesse quadro. Quando o dominador passa do ato de entorpecer a vítima e vai até a demonstração de qualidades absolutas, qualidades aqui também podem ser defeitos, qualidades no sentido geral. Ou seja, se ele despreza a vítima seduzida, abandona a vítima seduzida, quando percebe que, eventualmente, ela não se dispõe a corresponder, pelo menos totalmente, às exigências do parceiro dominante. Então, o que ele faz? Ah, ele abandona a presa, abandona a vítima e imediatamente sai em busca de outra vítima. E essa que ficou desprezada, depreciada e sem ânimo, tem a expectativa de um novo relacionamento, mas sofre muito. Fica com essa doença vincular, doença dos vínculos, das relações e então esse vínculo passa a ser um sinal de que a pessoa seduzida possa cronificar, quer dizer, levar para a frente, por tempo às vezes indeterminado, se não houver um processo até de atendimento profissional, a cronificação do seu estado. Ou seja, esse estado pode tornar-se permanente, até mesmo irreversível. Esses estragos, nós já comentamos aqui, são perversidades que o egoísmo pode engendrar. E então, nesse momento, quais são as características desse momento? O parceiro seduzido passa a desenvolver um sentimento, uma postura de auto-abandono, ou seja, a viver o abandono de si mesma, como consequência da sedução do parceiro sedutor que foi embora. Ambas as partes, muitas vezes, travam uma espécie de luta pelo ideal que desenvolveram e isso pode atingir um tal nível que em ambos esses estados se tornam crônicos, justamente como decorrência desse jogo maléfico-egoísta, mas até do que isso? Desse drama de disputas entre um ego e o outro ego nessa relação dos dois. E do ponto de vista do dominador, esse ideal de seu ego doentio faz que ele perpetue, continue o ciclo do vínculo típico de tântalo. Nós já falamos sobre esse tântalo aqui. Isso quer dizer que ele passa a viver uma espécie de martírio inconsciente, de auto-boicote, ou digamos assim, o feitiço vira-se contra o próprio feiticeiro. Ele passa a ser vítima de si mesmo e isso passa a inviabilizar qualquer relacionamento ou vínculo interrelacional com vistas a satisfazer seu ego doentio. E com o dominado, o que se passa, hein? O que acontece? Tema para o nosso encontro de segunda-feira, se Deus quiser, aqui, pelos caminhos da educação. Eu sou Nádia do Couto Vale. Lindo final de semana. Grande abraço pra você. Até lá. rádio rio de janeiro. Você tem muitos motivos para ouvir a rádio rio de janeiro. Amanhece com uma oração, reflete com música e mensagem e depois alegria toma conta com manhã na rio e mulher brasileira. Música, entrevista e utilidade pública. com o plantão rio notícias ou grande jornal, você fica bem informado, depois do meio dia, você debate, analisa, amplia os conhecimentos doutrinários e pode participar de um clube. Seis da tarde, meditação, é a hora da ave maria e pela noite ou madrugada, você ouve e recorda que o dia valeu a pena. Rádio Rio de Janeiro, vinte e quatro horas com você. Acompanhe as mídias sociais da rádio que toda a família pode ouvir. Rádio Rio de Janeiro, vinte e quatro horas com você. Rádio Rio de Janeiro, cinquenta e um anos. Junto com você, é a sua companhia, no seu dia a dia, vamos todos juntos comemorar. Rádio Rio de Janeiro. A rádio que toda a família pode ouvir. Rádio Rio de Janeiro, vinte e quatro horas iluminando os caminhos da fraternidade, levando alegria pro seu coração. Rádio Rio de Janeiro, cinco décadas no ar, notícia, bem-estar, informação. Cinquenta e um anos. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, ponto digital. Como destaque de grandes mulheres que fazem a nossa história, fizeram, destaco hoje Celina Guimarães Vianda, ela nasceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em mil oitocentos e noventa e oito. Os pais Elisa Guiar de Amorim Guimarães, José Ostarco de Amorim Guimarães, ela casou-se com o bacharel Eliseu de Oliveira Viana, foi professora da Escola Normal de Mossoró, e quando o Congresso Estadual do Rio Grande do Norte elaborou uma lei eleitoral para se adaptar à Constituição revista na época, em mil novecentos e vinte e seis, eles não incluíram uma disposição consagrando a igualdade de direitos dos cidadãos de ambos os sexos. O juvenal Lamartine, é senador, protestou, enviou um telegrama na época, o presidente do Estado, olha só, telegrama, hein, para que fizesse a inclusão, e aí isso foi feito no Rio Grande do Norte, foi feito no artigo setenta e sete. Poderão votar e ser votados, sem distinção de sexo, todos os cidadãos que se reunirem ou que reunirem as condições exigidas por essa lei. Ela fez parte da relação dos eleitores do Rio Grande do Norte, no ano de mil novecentos e vinte e sete, no ano em que ele era candidato ao governo do Estado, o tal Juvenal Lamartine. E aí, foram incluídas pessoas de ambos os sexos, e ela trabalhou muito na questão do sufrágio feminino lá no Rio Grande do Norte. Entrava em vigor, então, uma lei seiscentos e sessenta, em vinte e cinco de outubro de mil novecentos e sete, com uma emenda regular o serviço eleitoral do Estado. Ela atuou em diversos quesitos, principalmente nessa questão do direito ao voto, e ela ficou um marco na vanguarda política feminina na América do Sul, tornando realidade o voto feminino no Brasil. Tem muito a ver com ela. Mobilização das mulheres pela luta do direito ao voto lá no Rio Grande do Norte, e enfim, você pode pesquisar mais sobre ela. A Mulher Brasileira, Direitos Políticos e Civis, a fonte João Batista Cascudo Rodrigues. Falei então hoje, fiz apenas um pequeno destaque dessa grande mulher brasileira, como você também, Selina Guimarães Viana, que nasceu em mil oitocentos e noventa e oito, e foi a primeira eleitora do Brasil. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor, mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade. Você está ouvindo Mulher Brasileira. Agenda Cultural. Está recheada de coisas, bom dia. Bom dia, Val. Rania, vem, que ritmo que está essa agenda? Primeira dica do dia é o show do Roupa Nova, no dia vinte e um de abril, feriado, no Via Music Hall, a partir das oito da noite. Mais de vinte milhões de cópias vendidas, trinta e oito discos lançados e trinta e cinco temas de novela. É assim que a banda Roupa Nova segue em dois mil e vinte e três, com números que impressionam e shows cada vez mais lotados. Quando o assunto é trilha de novela, Roupa Nova é recordista. Os ingressos podem ser adquiridos no site uhu.com. E o Museu de Arte do Rio inaugurou a exposição A Construção do Mar e a Pequena África, em celebração aos dez anos da fundação. A mostra tem mais de cem obras, entre fotografias e vídeos que relembram fatos importantes da história do museu. Toda a programação do museu é gratuita e está sujeita à lotação. O museu fica na Praça Mauá, no centro. E a próxima dica é o show de humor Tô de Plantão, criado a partir das várias personagens elaboradas pelo ator Diego Bezou, onde em vários segmentos da saúde são retratadas situações engraçadas de uma forma jamais vista. A risada é garantida com situações cômicas que acontecem entre pacientes e profissionais da área da saúde. Você encontra a prestadora de serviços da área da limpeza, a tia da limpeza, a nutricionista, a filha do paciente que diz que vai processar o hospital e fazer denúncia nas redes sociais, alguns tipos de enfermeiros bem engraçados, entre outras personagens. O show vai acontecer no dia 12 de abril no Teatro Vanucci e os ingressos podem ser comprados no site simpla.com.br. E a última dica do dia é o canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. Lá você encontra todos os programas que vão ao ar pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, além de ter acesso a conteúdos exclusivos da plataforma. E o melhor, tudo isso de forma gratuita. Não perca mais tempo e inscreva-se agora mesmo através do endereço youtube.com barra Rádio Rio de Janeiro. Por hoje é só, Vânia. Até a próxima. Maravilha. Obrigada então, Lohan. Pela sua rádio Rio de Janeiro, Mulher Brasileira. Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. Programa Mulher Brasileira. Há dias, quando falávamos sobre a maturidade da mulher, um dos nossos ouvintes sugeriu que abordássemos a maturidade masculina, mais especificamente a andropausa. Conhecida como a menopausa masculina, a andropausa é marcada pela diminuição dos níveis de testosterona. Essas mudanças podem provocar alterações no padrão de sono, na função sexual, mudanças físicas como o aumento da gordura corporal e também mudanças emocionais. Para falar sobre essa ação, estamos na linha com o doutor Francisco Coutinho. Ele é vice-presidente da ABENS, Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual. Bom dia, doutor Francisco Coutinho. Bem-vindo ao programa Mulher Brasileira. Tudo bom? Bom dia, Vânia Barbosa. Prazer enorme falar com você, com seus ouvintes. Obrigada. É prazer enorme recebê-lo, principalmente atendendo também a um pedido dos nossos ouvintes. Doutor Francisco Coutinho, que venha ser então a andropausa. Bom, pegando o gancho do que você me falou, Vânia, que é um pedido dos ouvintes, é muito interessante porque a maioria dos homens chegam ao consultório por apoio e insistência das mulheres. Mulheres têm essa característica de se cuidar muito mais do que os homens e por isso que também tem uma sobrevida maior, né, por ser preparado. Falando sobre a andropausa, na verdade esse termo andropausa é um termo que nós usamos apenas para nos comunicarmos com o público geral, com o público leigo. Na comunidade científica, nós não usamos andropausa porque diferente da mulher, o homem não tem uma pausa, ele tem uma redução gradual. Então o termo utilizado é DAEM, que significa o declínio androgênico do envelhecimento masculino. Então esse é o termo que nós utilizamos, que mais ou menos se reflete na andropausa, né. Já anotei aqui inclusive, DAEM. Dá certo. E a partir então, doutor, de que idade começa a diminuição dos níveis de testosterona? Algum exame pode detectar isso? Bom, os níveis de testosterona, eles começam a declinar a partir dos 40 anos. Então nós vamos ter aí uma redução gradual, pequena, dos níveis de testosterona. Agora, outros fatores vão também levar a uma aceleração dessa redução dos níveis de testosterona, que são a obesidade, o sedentarismo, a diabetes. Então todas essas doenças metabólicas, inflamatórias, vão gerar uma redução muito grande dos níveis de testosterona. Existe uma maneira muito fácil de titular isso, é através do exame simples de sangue, onde você vai avaliar os níveis da testosterona, não só a testosterona que nós chamamos total, como a testosterona biodisponível, ou seja, aquela que realmente vai ter uma ação positiva para aquele homem. Sim. Além dessas mudanças físicas, como o senhor falou, que pode ter também a obesidade, pode acontecer alguma mudança na densidade óssea ou isso não existe? Não existe, sim. A osteoporose masculina é uma das causas decorrentes da redução da testosterona. Então, o indivíduo que tem uma testosterona reduzida, ele vai ter sintomas na esfera sexual, principalmente na redução da libido, que é o desejo de ter uma atividade sexual. E num caso mais grave, quando esses níveis de testosterona são muito acentuados, ele também desenvolve uma dificuldade de ereção, de rigidez peniana. Agora, outros sintomas são muito comuns. Você tem sintomas cognitivos, ou seja, aqueles relacionados à memória, ao humor, ao sono, tudo isso altera a força física, a estrutura óssea. Então, é muito complexo. A testosterona, ela funciona como o elixir da juventude do homem, né? A queda de testosterona vai ter todas as repercussões. É, doutora, as mulheres, por exemplo, passam por diversas mudanças, nós mulheres, inclusive na questão emocional. Isso também pode acontecer com os homens, ou não? Com certeza, Vânia. Inclusive, muitos homens que são diagnosticados com depressão, na verdade, eles são hipogonáticos. Eles têm baixa testosterona, levando à depressão. Então, a depressão não é a causa exata. A causa exata é a redução da testosterona. E quando você, então, implementa a reposição da testosterona naquele homem, você trata aquela depressão. E enquanto que não for, quando não é bem diagnosticado, o paciente fica usando o antidepressivo, cada vez agravando mais o quadro dele, ao invés de melhorar. Então, reposição hormonal pode ajudar. Então, essa é uma das opções de tratamento ou tem outras? Bom, a reposição hormonal, bom, a primeira tratamento que a gente faz, é se esse indivíduo tem uma diminuição da testosterona porque maltrata o seu corpo, né? É mudança da sua, do seu estilo de vida. Perder peso, aumentar a atividade física, melhorar a alimentação, porque tudo isso vai interferir na produção natural da testosterona. Naquele indivíduo que já tem uma deficiência do testículo que não produz mais os níveis, a reposição externa com injeções ou com gel de testosterona vão melhorar muito tudo isso. E a testosterona, ela é muito segura. Se for feita de maneira bem orientada, ela é muito segura a reposição dela. Sim, sim. Então, o que que o senhor pode aconselhar aos nossos ouvintes que estão, nesse momento, passando por essa fase? Como é que eles podem perceber isso, então? Alguma diminuição nessa questão do sono, também do peso, o que mais que pode indicar pra eles que tá na hora de procurar um médico e tentar resolver isso? Bom, o ideal é sempre que o homem faça o seu controle anual da saúde do homem, não só da saúde da próstata, pra prevenção do câncer de próstata, mas a saúde do homem em geral, inclusive na questão sexual, né? E aí inclui essas avaliações. Você vai mostrar ao paciente que não é só a questão sexual, e são outros fatores que podem estar associados. Se ele tiver sintomas, doura-se a testosterona. E se ela tiver baixa, vai ver qual é a melhor forma de repor de maneira segura pra aquele homem. Sim. Não, e basicamente assim, é esse o tratamento. Você faz um controle, existe, no passado, existia um medo de que a reposição de testosterona pudesse levar o indivíduo a um câncer de próstata. Os estudos atuais mostram que não é verdade. Ela é muito segura, do ponto de vista, inclusive, de segurança cardiovascular e segurança de saúde de próstata. Então, pacientes que tem uma testosterona baixa, é o contrário, eles podem desenvolver câncer de próstata de forma mais agressiva. Hum, ok. Doutor, olha, infelizmente estamos no final da nossa conversa, mas eu já agradeço desde já, quero que o senhor volte mais vezes. Muito legal esse contato, muito legal o senhor estar aqui, esse pedido do ouvinte. Deixe, por favor, um contato e uma rede social, por favor, o seu telefone, enfim, tá? Tá bom, o meu nome é Francisco Coutinho, minha rede social é arroba doutor Francisco Coutinho e tem uma rede social que chama-se ABENS, A-B-E-M-S-S, ABENS. Ali é uma sociedade que reúne os maiores especialistas em medicina sexual do Brasil e pode navegar próprio para várias perguntas e respostas, eu sou vice-presidente da associação, inclusive na próxima quinta-feira vai ter no Instagram uma live só sobre testosterona. Maravilha. E convido todos a participar. Vamos participar sim, obrigada a desejar, super abraço, bom final de semana e parabéns pela sua atuação, muito obrigada mesmo, viu? E volte mais vezes. Muito obrigado, Vânia, conto sempre comigo. Tá, conto sim. Então, doutor Francisco Coutinho, a rede social, arroba doutor franciscocoutinho DR e a BENS, como ele mesmo disse, da qual ele é vice-presidente, é a Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Tá com a agenda em mãos ou você do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número no Rio de Janeiro. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Rádio Rio de Janeiro, utilidade pública. Doe sangue, é um ato de amor que salva vidas. Seja um doador, informações sobre como doar e quem pode doar, ligue para o Disque Sangue, 0800-2820-708. Seja mais um voluntário neste ato de amor ao próximo. O Emo Rio fica na rua Freicaneca, 8, Centro, Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. A sua Rádio Rio de Janeiro está na internet. Acesse rádio rio de janeiro ponto digital. Rádio Rio de Janeiro, bom dia. Bonita demais, olha, pedido musical da nossa querida Rosimar de Anchieta, o Ramalista Vito. E lá em memória eu falei do Gilson Voltolim também, que também está lá no outro plano. É, linda demais essa música. Ditinha Araújo, super beijo, super abraço pra você também. Rogéria Tijuca, mandando beijo e abraço pra todo mundo. E está na hora de Viva Melhor. Viva Melhor. Chegamos ao nosso último dia, falando sobre esse processo tão importante de estar vivo, que é morrer. O quanto a gente separou a vida e a morte como coisas opostas e não como faces da mesma moeda, né? Você só está vivo porque você vai morrer. E aí você só vai morrer porque você está vivo. São duas experiências, etapas. A gente morre todos os dias pra muitas coisas, seja no sono, seja em processos, seja em trabalhos, em relacionamentos, em relações com os filhos, em relações com a sua própria vida, de entendimento, de fase. Tudo isso são processos de morte. Quantas mortes, quantas vezes você já morreu ao longo da sua vida? Se você não morreu nenhuma, alguma coisa está acontecendo. Já imaginou se você tivesse a mentalidade de cinco anos até os cinquenta? Seria desafiador pra todo mundo, inclusive pra você, né? Então, primeira coisa dessa jornada toda é perceber que fazer parte da vida é morrer. Viver bem a vida é morrer várias vezes e morrer bem. E a vida nada mais é do que uma jornada, pra que na hora do seu desenlace, esse desenlace seja sem sofrimento, esse desenlace seja com harmonia. Então, como viver sem arrependimentos? Essa é a jornada da nossa história, essa é a jornada da nossa vida. Como é viver sem deixar pra depois? Como é viver uma vida sem se arrepender do que você tá fazendo, né? Como eu falei ontem, é... por que a gente tem tanto medo de morrer? A gente tem medo, na verdade, é de chegar lá na hora da balança, né? Tinha um amigo muito querido do centro de onde eu frequentei quando eu era criança, que falava, eu não tenho medo de morrer, eu tenho a vergonha, né? Então, é... na verdade, a gente teme, 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 é esse lugar do arrependimento, é esse lugar do checkmate. Será que eu vivi a vida como... no melhor que eu poderia? Ou eu só deixei pra depois? Ou eu só adiei? Ou eu só comi pipoca? Ou eu só vi televisão? É... e esse melhor jeito de viver a vida, ninguém vai te dizer. Ele é seu. Ele é a sua forma de viver a vida. Ela... ela é o seu deitar no seu travesseiro e deitar com... com a consciência tranquila, em paz, sabendo que você fez o seu melhor, como eu falei ontem. Se faça todo dia essa pergunta, se eu morrer hoje, eu morro em paz? Eu tô tranquila? Ou eu vou deixar pendência? Ou meu espírito vai ficar aqui pedindo perdão pra quem eu não pedir? Tentando aplacar as dívidas morais que eu deixei pra trás, que eu fingi que se ninguém sabe, ninguém viu, né? Então, essa é de verdade, como saber morrer? Pensa só, a gente passa 80 anos ou mais aqui se preparando pra esse momento do deslace. Se você já viveu, tá me ouvindo aí, já viveu uma chamada da morte, já viveu um acidente, já viveu uma doença, você já sabe qual é esse chamado. Por isso que tantas pessoas que viveram experiências de quase-morte, seja um EQM, que viram, né, lá o outro lado, ou sejam pessoas que chegaram perto da morte e voltaram, elas voltam com essa energia muito, assim, de fazer acontecer. Quantas pessoas que você deve ter convívio aí, que foram vítimas do Covid, que se desentubaram e a vida transformou, por quê? Acordou, acordou, eu tô aqui me preparando pra esse momento de morrer, eu tô aqui pra morrer sem arrependimento, eu tô aqui pra fazer da minha vida o melhor possível. E isso inclui as outras pessoas, porque uma vida só umbigada só traz sofrimento também. Então, você tá aqui nessa jornada pra morrer bem, pra morrer sem sofrimento. E morrer sem sofrimento não é a quantidade de procedimentos cirúrgicos que você é capaz de pagar, não é a quantidade de doença que você pode evitar, é sobre você deitar na cabeça e não ter arrependimentos. É sobre você fazer uma jornada de vida onde você esteja o máximo possível em paz com as tuas escolhas. Porque senão, na hora em que aquela pessoa próxima a você morrer, ou a hora que você morrer, você vai estar tão cheio de arrependimento e sofrimento e culpa e ressentimento e dor e mágoa e tristeza, que você vai continuar ali cultivando sofrimento. Seja nesse outro lado que a gente não sabe, que a gente estuda, que os espíritos falam pra gente, mas que a gente só vai viver quando realmente perder o corpo. E é disso que a gente mais teme, porque, na verdade, a gente não tá em paz com a nossa consciência. Então, eu queria muito que você ficasse com essa mensagem e entendesse que a melhor forma de viver a morte, atravessar a morte, é ter a consciência tranquila e paz de espírito. Então, desejo você um excelente final de semana e a gente se encontra na próxima. Um grande abraço. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Mulher Brasileira, comunicando Vânia Pabonça. Pois é, Ana Paula Abanço Ferreira, super beijo, super abraço. Chegando no finalzinho do programa, né, garota? Mas que bom que você tá aí na audiência, super beijo, super abraço. Ana Paula da Pavuna, é, obrigada, querido, obrigada a você também. Bom feriadão, Maria da Graça da Taquara também. Bom feriadão pra todo mundo. Pra todos vocês, tudo de muito bom. E antes de encerrar o programa, tenho que agradecer a vocês que participaram dos programas da manhã e que fizeram deles grandes sucessos. Obrigada, Isabela, obrigada, Clevira, obrigada a você que participou pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo Face, pelo nosso canal do YouTube. A programação está bonita da semana que vem também. Programação bonita, feita com muito amor e carinho pra cada um de vocês, tá bom? Super beijo, então super abraço. Divirtam-se, tá? Ou então se concentram, vão, retirem, enfim. Escolha o que você quer fazer de melhor, tá bom? Acho que é o momento pra cada um escolher. Índia Lopes e Vial Forrojo, vou aí, hein? Se vou comemorar, é só aí, hein, tá bom? Então, é isso, gente. Aproveitem bastante esse feriadão extenso, da melhor forma possível. Se puder brincar com as crianças e ensinar coisas legais pra elas, tudo bem? Então, super beijo. Chegando daqui a pouquinho, depois do Grande Jornal, já sabe, é sexta-feira. Super beijo, então, tô indo nessa. Bom feriadão, a gente volta, tá? Beijo, não sai daí, não. Valeu, obrigada, gente. Você ouviu Mulher Brasileira 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto